A Advocacia-Geral da União realiza desde segunda-feira um mutirão de conciliações prévias em execuções fiscais. A Justiça notificou os devedores de créditos inferiores a R$ 100 mil inscritos na dívida ativa para uma tentativa de conciliação. Este modelo vai ser utilizado também em execuções fiscais já em andamento. O mutirão de conciliações prévias em execuções fiscais é um projeto piloto. É a primeira vez que ocorre no país e está sendo realizada em Brasília. É uma oportunidade de negociar dívidas em situações extrajudiciais ou de processos já em andamento relacionados a quatro autarquias, Inmetro, Ibama, Anac e Anatel. Para esta advogada de uma rede de supermercados, negociar o pagamento de quatro dívidas com Inmetro de R$ 7 mil cada uma agilizou a solução do problema. Mais ou menos uma hora e vinte para resolver cinco processos. E se fosse por outros caminhos judiciais? Ah, no mínimo um ano. No mínimo. As principais vantagens das conciliações prévias. Resolver o débito com descontos de 50% da multa de mora e 40% dos juros de mora nos pagamentos à vista. O débito ainda pode ser parcelado em até 60 vezes com descontos de 10 a 20%. Já no pagamento da primeira parcela, o nome do devedor é automaticamente excluído do cadastro da União. E processos que se arrastariam por dez anos ou mais tem solução em média em uma hora de conciliação. O judiciário notificou devedores de créditos não tributários ou multas de valores de até R$ 100 mil, inscritos em dívida ativa. Neste projeto foram chamados para conciliação devedores de mais de 200 processos só aqui do Distrito Federal. E o resultado superou as expectativas da Justiça. Nós tivemos um índice de 96% nos casos em que já existe a execução fiscal ajuizada, 96% dos que compareceram fizeram a conciliação. E naquele caso em que ainda não existe a execução fiscal, esse devedor foi chamado aqui e todos os que compareceram fizeram a conciliação. O que demonstra que conciliar é muito bom. Com esses resultados do projeto piloto, o mutirão de conciliações prévias em execuções fiscais poderá ser ampliado para todo o país. O objetivo é realmente mais para frente estender isso para outras unidades da federação. O mutirão de conciliações prévias em execuções fiscais vai até amanhã. Mais informações na página da Advocacia Geral da União na internet.